Boa tarde, tivemos tempo, tivemos várias sessões de treino que foi bem trabalhado com bastante intensidade. O foco é a vitória, a gente sabe a condição que a gente está no campeonato, a gente sabe os pontos que nós perdemos, principalmente esse último jogo dentro de casa, e agora a gente precisa, de alguma forma, dar algo a mais para buscar essa primeira vitória no campeonato. O ambiente entre nós, não dá para dizer que está de alegria total, porque só estaria se nós tivéssemos vencido, porque a gente sabe que futebol é resultado, a gente sabe que a gente precisa, quando a gente veste camisa do Paraná, estar nas primeiras posições, pela grandeza que é. Então, tem sido uma semana difícil em relação a isso, mas a gente tem buscado um no outro, se fortalecer como equipe, para que a confiança venha continuar e a gente venha ter condições de vencer no domingo. Bom, eu tenho uma visão minha, que assim como é setor defensivo, quando é setor ofensivo, eu nunca denomino setor porque o futebol hoje em dia se joga num todo, com os onze, incluindo quando começa a jogada, começa no goleiro. Então, eu acho que isso é uma dificuldade que o grupo, como um todo, tem tido. Não tem como a gente negar cinco jogos sem fazer gol. E isso não é só o setor ofensivo, isso é a responsabilidade de todos, é a criação que começa lá atrás comigo, com os zagueiros, para ter a facilidade dos nossos atacantes fazendo o gol. Olha, sempre quando chega material humano, sempre quando chegam jogadores e com o propósito de agregar, para o Paraná é bom, porque nos dá opção, né? Dá opção ao professor Maurílio e dá opção a nós de crescer e evoluir cada um com o próximo. Então, para nós, eu acredito que vai ser positivo essa chegada. Tem jogadores chegando ainda e vão estar agregando ao nosso grupo. Eu acho que, minha opinião, tá? Nesse último jogo contra o Botafogo, a gente teve agressividade. A gente teve intensidade. Acho que não passou por isso essa derrota. Foi um detalhe que aconteceu num contra-ataque. Enfim, como eu falei na pergunta anterior, que erramos como um todo em não criar oportunidade para os nossos atacantes fazerem gols. Nós tivemos um chute no gol, que foi do Reis, no segundo tempo. Então, isso a gente não pode responsabilizar os nossos atacantes. Isso é uma coisa do grupo todo. Acredito que já pegamos como é que é o espírito da Série C, que é muita intensidade, muita pegada. Então, eu acredito que a gente tem que estar focado nos detalhes. ter essa pegada, essa intensidade, essa agressividade incorporada em cada jogo, mas estar atento em cada detalhe que pode definir o jogo. Acredito que sim. O Figueirense é uma grande equipe, né? Uma equipe que teve suas dificuldades no ano passado. Agora, não sei como está, mas é uma equipe que tem qualidade. Mas acredito que com o nosso empenho, com a nossa determinação e foco, a gente pode sim dar o start para essa nova senda de vitórias. A temporada, até então, não dá para dizer que foi boa, porque a gente não conquistou os objetivos. Não dá, a gente tem que ser realista e dizer que precisamos melhorar, dizer que o principal objetivo do ano a gente pode conquistar, que é a classificação para a Série B. Então, nada está perdido, porém, até agora, não conquistamos. Enfim, agora temos que focar e treinar para que, no final do ano, a gente tenha acesso em nossas mãos. Sobre passar confiança, grupo de goleiro, assim, no dia a dia, a gente conversa bastante. A gente está sempre um tentando ajudar o outro, porque a gente sabe que é uma posição à parte. A gente participa de um grupo, mas a nossa posição é ímpar, não tem como negar. E, nos treinamentos, a gente procura sempre estar evoluindo, conversando e um torcendo pelo outro. Isso é... Sobre a relação à questão de sombra, eu tenho uma visão muito minha, que é a questão que eu tenho que sempre dar o melhor para mim. Eu tenho que sempre ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então, para mim, é indiferente ter, entre aspas, uma sombra, ou ter os guris que estão subindo, que são muito bons goleiros, que é o Lucas e o Felipe, muito bons mesmo. Eu converso sempre e digo que o Paraná tem dois goleiros aí para bastante tempo, porque eles têm um futuro muito bacana, porque, além de ser trabalhadores e cabeça boa, tem muito potencial, muito mesmo. É uma visão minha como goleiro e já, enfim, tenho mais uns anos de carreira e sei que vou ver eles jogando e vou ficar muito feliz de ter feito parte. Então, é uma visão minha em relação a essa questão de sombra. Eu acho que é indiferente tu ter um goleiro, digamos, entre aspas, mais experiente ou menos, tentando tirar a tua posição. Eu trabalho da mesma forma sempre. Desde quando eu cheguei aqui, respeitei o Renan como titular na época. Trabalhei como trabalho hoje. E hoje, graças a Deus, sendo titular, eu continuo trabalhando da mesma forma. E eu acho que é assim que tem que ser. Independente de qualquer circunstância, a gente tem que sempre fazer o melhor para nós. Fechou? E hoje, graças a Deus.